E aí, preparados para mais emoção? Canal Trajetos colou em um outro pico aqui em Urubici, na Serra Catarinense. Este aqui é o Morro do Campestre. Tem uma vista incrível. E daqui vamos avistar o Vale do Canoas, um rio muito conhecido que desemboca no Rio Uruguai. Vamos conhecer? O Morro do Campestre é formado por um grupo de belas formações rochosas de arenito, no alto dessa montanha. E aí O Morro do Campestre é formado por um grupo de belas formações rochosas de arenito, no alto dessa montanha. O Morro do Campestre é formado por um grupo de belas formações rochosas de arenito, no alto dessa montanha. O Morro do Campestre é formado por um grupo de belas formações rochosas de arenito, no alto dessa montanha. O Morro do Campestre é formado por um grupo de belas formações rochas de arenito, no alto da montanha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este monumento natural chama-se Pedra Furada, mas não se confunda, porque esta é no Morro do Campestre. Aqui em Urubici tem também a famosa Pedra Furada no Morro da Igreja, dois lugares incríveis. Tchau. O Cume do Morro da Igreja Chegamos ao Cume do Morro do Campestre. Visual incrível. Aqui embaixo, o Vale do Rio Canoas. Rio muito importante e passa por várias cidades na Serra Catarinense, seguindo para o Rio Grande do Sul, chegando até o Rio Uruguai. Que vista linda de preservação da natureza. O Leito do Rio, esse lugar aqui é espetacular. Um abraço. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto